Olá! Seja bem-vindo ao meu canal BJ Móveis Planejados. Como de sempre o prometido, eu estarei a trazer novidades para vocês todos os dias. Ideias incríveis para a inspiração que você pode fazer com madeira. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Assim o YouTube ele vai poder recomendar mais vídeos para você. E está lá dentro sempre das novidades que posto todos os dias. Beleza? Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto